DALF GAMES Seguir aqui em frente ao nosso caminho Estamos aqui com o nosso Moços Games Que é o dragão que a gente deu o nome ao dragão no episódio passado Então, vamos lá Tem missão no Soluço? Tem, tem missão no Soluço Vamos lá Galera, lembrando que o gráfico pra celular Ele não é muito bom, galera Entendeu? Então, vamos dar continuidade aqui O gráfico de celular é mais ou menos precário Então a gente tem que ir no deserto, já ir caminhando A gente pode ir pelo mapa Então, vamos vindo pra cá Tem vezes que buga, galera Esse negócio do mapa aqui Tem vezes que não carrega Pra celular é uma droga, cara Quando acontece isso, tem que fechar e abrir de novo o jogo Isso é muito chato Isso quando acontece Então, a gente já volta aí Calma aí Vamos sair aqui Fechar o SWORD Abrir o SWORD novamente Toda vez que acontece isso, buga Então a gente tem que Vamos lá, como convidado aqui Sempre buga esse treco aí Vamos abrir o mapa já no deserto, galera Agora carregou Então galera, nós chegamos aqui no deserto A gente tem que procurar a Ritter O dragão não voa, né? Agora que eu me liguei O dragão não voa A gente tem que procurar a Ritter aqui no deserto Tem que ver onde ela tá, cara O nosso dragão não voa E por que que não tá aparecendo a seta, cara? A gente tem que procurar ela aqui no deserto, galera Vamos trocar de dragão Ah, provavelmente ela tá lá embaixo Tem uns personagens aqui embaixo Vamos botar aqui o alface Vamos ficar com ele Que ele vai ter que ganhar a experiência, galera Então Vamos vir pra cá Aqui, ó Tem uns personagens aqui Ah, ela aqui, ó Tá, tá o Pera de Peixe Tá o Soluço E tá Deixa eu dar um zoom aqui Calma aí Pronto Aqui fica melhor Tá muito Assim tá melhor Tá muito longe do personagem Então eu vou falar com a Ritter aqui, ó Clicar nela Thanks for jet in the world No celular tá em inglês, cara Não adianta Vou nem tentar ler que Eu tô ferrado Agora a gente tem que tocar no Stormfly Que é o Tempestade É legal Show de bola Agora vamos tocar no Scooter Clown Que é o... É esse aqui Pronto Beleza Agora a gente vai ter que tocar no... O Batlugue Que é o... O Batatão Beleza Show de bola Então, ó Já ganhamos experiência Aí a gente pode falar com a Ritter novamente Ou com o Pera de Peixe Ou com o Soluço Deixa eu ver aí Qual que eu vou escolher É... Eu vou escolher o Soluço O Soluço tem missão pra gente Opa, deixa eu pular Esse tem um defeito no online No online No celular, galera Você chega perto É... Tá mandando a gente fazer uma missão lá Na... Ice Island Então, vai ser pra lá que nós vamos É... Vamos lá O meu... O meu Android, cara Quando eu vou trocar de cenário Às vezes não carrega Esse agora carregou Vou trocar de mapa O de vocês acontece isso? Eu tenho que fechar o jogo Abrir de novo Aí ele carrega o mapa Comigo ele não tá... Ele tá dando esse bug Então a gente tem que falar com... Com o Milo O Milo fica lá em cima, galera Então... Vamos subir aqui Seguir a seta Boladona Antes de mais nada, galera Eu vou pedir a vocês Encarecidamente Pra deixar aquele like Que vai ajudar o canal A crescer cada vez mais E você que é novo no canal Que ainda não é inscrito Se inscreva Tá? E não basta se inscrever Tem que marcar o sininho Pra poder receber Todas as notificações de vídeo Então vamos dar continuidade aqui A gente vai falar com O Senhor Milder Sai aqui do Do dragão É... Tá em inglês Tudo em inglês Né? Vamos investigar Atrás da... Da... Da casa Nós já fizemos Essa missão aqui Ué? Não é aqui não? Vou ter que investigar Lá em cima da casa Né? Então vamos trocar aqui De dragão Eu achei que era Atrás da casa Vou botar aqui O alface É... Agora tá em português Agora ficou em português Agora Esta é a última parte É um ingrediente secreto Mas eu vou te dizer Por que você não está sendo Tão bom pra mim Algas Algas doces Dão o toque Perfeito Para todos os sanduíches Você deve ser capaz De encontrar Algumas na praia Da escola Caraca Vamos lá Eu acho que aqui Por cima Galera A gente tem que investigar Aqui em cima Da casa Ué? Posa aí Será que tem que Posa aí Em cima da casa? Eu acho que a gente Tinha que posar Em cima da casa Galera Deixou Rotacionar aqui Acho que é aqui Ó É aqui mesmo Espere um minuto Beleza Agora vai Vai investigar O que mais? Vamos subir aqui Ah Ali em cima Ali Já vi Beleza Agora a gente vai falar Com o velhinho Vamos trocar de dragão Galera Antes de falar Com o velhinho Vamos botar de volta O moço dos games Moço dos games Pra quem não sabe É um inscrito Do canal antigo Que acompanha o canal aí Desde quando eu tinha Alguns mil inscritos Abaixo Eu acho que os 20 mil inscritos Galera Ele deve assistir Esse vídeo Ele fala aí Desde quando Ele acompanha o canal Toca no middle Então Vou tocar aqui No middle Tá Aqui tem um macete Galera Que você Clica Se for errado Você aperta o X E faz a missão De novo Aí ele vai Eu nem li a minha pergunta Provavelmente vai estar errado A missão A pergunta certa É The house Near the house Então A gente vai ter que clicar Aqui no X Clicar aqui E vai procurar a missão Near the house Que é a missão certa Então Esse é o macete Que o Guilherme Me ensinou Então É um bug A gente usa o bug A favor da gente O dragão não voa Esqueça que o dragão não voa Tem que ir andando O dragão anda bonitinho Alarga a ticha Agora A gente tem o que Vê o quanto Não dá pra ler Não sei ler em inglês Ah Vou seguir na seta aqui A seta agora Tá pedindo pra gente descer Beleza Pura Eu acho que a gente vai Mandar a gente entrar Dentro da caverna Galera Eu já tô com a roupa Da caverna Então é tranquilo Mas pra você entrar Na caverna Você precisa de uma roupa Especial Tá Você tem que fazer as missões Da roupa especial Pra poder conseguir Entrar na caverna Não é com qualquer roupa Que você entra não Bom Vamos seguir aqui A setinha Lembrando galera Que é só de pra androide Bora deixar o like aí Pra gente poder Trazer mais vídeos Esse vídeo Pra chegar a 200 likes Eu já trago O segundo episódio Vamos bater meta aí galera De like Vocês são flóridas É Então a gente tem que ir aonde Ah Tô seguindo a seta aqui Será que tem que descer Ah Tô seguindo a seta aqui Boiando É lá naquela pedra ali Tudo acontece naquela pedra ali Galera Então Vamos descer aqui Ah O dragão caindo Com estilo Como diz Boys Lightyear Isso não é cair É voar Não Isso não é voar É cair com estilo É Ele fala isso Isso não é voar É cair com estilo Tá A gente vai ter que ir lá Pra fora de novo É Eu acho né Acho que a gente tem que ir lá Pra fora de novo Vamos clicar aqui Aí ó Acontece isso Ele não carrega Tá vendo Ó Ele não carrega Aí eu tenho que sair do jogo Voltar pro jogo Pra ele poder carregar Então A gente já volta aí É um bug dos Cool of bugs Bug dos cool of bugs Para Android Você acha que o bug é só pra computador? Nada O bug é pra todos os Todas as Todas as Todas as Todas as Plataformas Que é o IOS Que é o Iphone O Android E o Windows O Windows é boa né Então vamos lá A gente vai clicar aqui Vamos no mapa Ice Island Agora só falta no carregar A gente vai lá No Ice Island Beleza Agora a gente vai falar Com o Veim Vamos lá em cima Tic 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 Eu jogo isso aqui todo dia Esse é um branco galera Galera eu já estou terminando aqui A fazer as modificações Eu estou querendo Bolar um sistema Onde vocês vão decidir Qual vai ser o próximo vídeo Do canal Quais vai ser os vídeos Que vai entrar no canal Vocês vão decidir os vídeos que vai ter no canal Através de votação pelo site do Dawn of Games Ah, então, tô terminando o sistema Já contatei um desenvolvedor pra ele fazer isso pra mim E a gente vai trazer vídeos que vocês escolherem Tipo assim, amanhã Vai estar lá a programação da semana Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado Aí vocês vão escolher lá Qual vai ser os vídeos de segunda Quais vão ser os vídeos de terça, entendeu? Todo mundo interagir aí fica legal Até bom pra mim saber o que vocês querem E vocês também vão ter vídeos do que vocês querem ver, entendeu? Então, pratique e tira o alvo no Fireball Friends É... Vamos aproveitar que estamos aqui Vamos ver se a gente tem alguma missão por aqui mesmo Em vez de ter que ir lá pro treinamento Ó, vamos falar com o arqueólogo aqui Aqui ó, a gente tem que abrir o backpack, a mochila E tocar na tablet Então, vamos aqui Ok, vou aceitar aqui essa missão Esperar ele acabar de carregar a boa vontade dele Carregou aqui Então a gente vai abrir a nossa mochila Vamos aqui na parte onde tá o tablet Tem três tablets aqui, né? Tem esse Tem esse E tem esse Três tablets Agora a gente fecha a mochila e ele vai dar Pra gente Agora ele tá falando pra gente entrar na caverna Vamos entrar na caverna novamente Que bom Tá carregando, né? Porque como vocês viram Presenciaram aí Dá um bug louco Boladão aqui Que acaba com... Vamos falar com ele aqui Agora a gente vai ter que levar... Não, cara Ele tem dois segundos A gente vai ter que levar ele lá pra... Vamos a pé? A gente vai ter que levar ele lá pra dentro da caverna Onde ele vai ver as ruínas Eu lembro que eu custei a ganhar o dragão Ah, não Ele vai abrir o gelo aqui, ó Galera Essa parte tá fechada ainda Ela vai abrir essa segunda parte do... Do... Eu acho que a gente quer tirar fogo no... É, isso mesmo A gente quer tirar fogo ali pra abrir A parte do... Deixa eu tocar no arqueólogo Acho que a gente vai ter que levar ele lá pra dentro agora Vamos lá Tem que tomar cuidado pra não cair aqui Se cair aqui Você vai ter que refazer a opção quase toda E não pode sair desse círculo verde Se sair do círculo verde Tá ferrado também Tem que voltar imediatamente Tá, vamos tocar no arqueólogo Vamos pular aqui Show Tocar novamente no arqueólogo Agora ele vai me empurrar, ó Quanto a minha própria vontade Porque não precisa nem andar até ele Já me empurrou Vamos tocar no arqueólogo novamente Ele vai mostrar a tátua do... A tátua do Goncrow Estátua do Goncrow Vamos lá Show Agora ele vai mandar... Ele vai falar pra gente abrir aqui A gente tem que dar um jeito de abrir aqui Tem um artefato dentro dessa sala aqui Que a gente precisa dar pra ele Mas pra isso a gente vai ter que encontrar Alguma coisa que tá perdida Tá Mas isso, galera Vai ficar Pra um próximo episódio Então é isso, pessoal Esse vídeo vai ficando por aqui Se vocês gostarem desse Se eu gostei Comentem aí Favorita o vídeo Lembrando pra galera Que tá chegando agora Que é nova no canal Que ainda não é inscrito Se inscreva Tá Isso vai ajudar o canal A crescer cada vez mais Fiquem atentos aí Que vai sair Vai sair essa notificação Esse vídeo aí Onde vocês vão decidir Quais são os vídeos da semana E é nóis Até o próximo vídeo Um forte abraço E tchau